Não falado por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça DUDU RABITÃO DUDU RABITÃO Lê tá com esse RABITÃO Tchou na DAU 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 Toda esse botão vai RABITÃO DAU 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 Isso aqui não é macum Se você fugir, talvez eu não vou Vai RABITÃO PASSARINHO O que sou é esse? POKA 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 EU NÃO VOU TÊ PENA DANCE Movimentar, 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 movimentar Já mudou o fogo mal, batão Pense que eu fosse com talento, estou feliz Mas que você percebendo, bate mal dentro dessa puta safada Mal intencionado Não vou perdoar porque nós é bandido Bandido, mal, tu sabe que não dá bora I don't want to got no tights I don't want to fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Não quer saber de merda Não dá pra ir, aquela gosta Ela é mola, não quer parar de embrasar O marco de nisso não é E ela não gosta Não quer saber de merda Não dá pra ir, aquela gosta Diz pra mim que se eu não adoro favelado Quando tatuado com cabelo disfarçado Diz pra mim que ela não precisa de grana Balança, balança, bloc, 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 balança Yo, you better give me that money Hey, hey, baby I got your money Don't you worry, I say hey Lala yalaí, lala ui Lala yalaí, 20 anos tá chegando Vou dar uma letra Lala ui, lala yalaí Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Ele te pega, se maceta, te fogueto e te arrebenta Te arrebenta, te fogueto e te maceta Protei no baile da matinha BR da Tijuca e tabelão, tô balançando as mãos Quando o tempo tá novinha Descendo no chão, rebolando a sua Vai rolar uma fugidinha Escolha e sinta o tempo, dê no tempo na cozinha E a tropa do lazer já provocou todas as amiguinhas Só uma parovinha Baby bet, ay, couple racks, ay Couple grammys on him, couple packs, ay That's the fat, ay, throw it bet, ay Throw it bet, ay Ain't this one, it's for the champion E a que é mais? Fala pra me ouvir do que o que que é essa gás? Vai ter que sentar, vai ter que descer Me dá pra me ouvir do que o que que é essa gás? Vamos jogar Free Fire Vamos jogar Free Fire Vamos jogar Free Fire Vou jogar Free Fire Vamos jogar Free Fire Mal intencionada Não vou perdoar porque nois é bandido mau Pai do mal, tu sabe que não dá bora Dizem que nós ama na cama, já é normal Depende, nós tá com pau Baby, tell me, how did you get so Cold enough to show my bones Feels like I don't love you anymore Vou te contar o que o Toruco fez O que que é troca fez, mulher O que os irmãozinho fez O que os amigos fez Dentro da casa de churro Só bota o peru pra fora Que a piranha sentou Só bota o peru Então menina se prepara Primeiro toma um beck Depois leite na sua cara Piranha treinada Antes se vai na vara O verde te enlouquece E tu fode a alucinada Alucinada Então menina se prepara Depois leite na sua cara Piranha treinada Antes se vai na vara O verde te enlouquece E tu fode a alucinada Mas autista só piranha Tapa na bunda me pede Gosto que me xinga Isso me aconha Gosto que dá tapa Me chamando de piranha Sou piranha assim Mas só em cima da tua cunha Fora do abatinho A tua postura de pão É apaixone Chama o teu vulgo malvadão 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 Chama o teu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão É foda, é foda com os queridinhos É da profissão perigo O T.L. te acionou Pra foda, louca o bicho O vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizada Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga, ela joga pra lá Joga, joga pra cá Joga pra hipnotizar Pronto pra mantela Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado ou masoquista Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado ou masoquista Vem As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola Pua alta Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola Pua alta Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola Eu tô chegando Preparar seu coração Vai Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra geral Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Chama Hoje Lá 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 aí Lá 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 aí Lá 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 aí Lá 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 aí Tinte anos tá chegando Vou dar Parece Música Vai dizer Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Passarinho Que isso merece Protei no baile da matinha BR da Tijuca, cabelão, tá balançando as mãos Quando o tempo tá no avião Descendo no chão rebolando a sua árvore Vai rolar uma fugidinha Escolheu em si que se quer fudendo velho na cozinha E a tropa do lazes já convocou das amigas Tô, mano, vinha, tô, mano, vinha Tô, rapê com a sangue, vem na tua bolsa Tô, mano, vinha, uma, tô, rapê com a sangue Tô, rapê com a sangue, vem na tua bolsa Tô, mano, vinha, uma, tô Tô, rapê com a sangue Balança, balança, glock, balança, balança Balança, glock, balança, balança Bota pra cantar pra tu Balança, balança, boqui, balança, balança, boqui, balança, balança Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, 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 colocar Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai sentar com o carinho Sozinho não fico não Cansei de me apegar Vou ficar só, que é melhor Sem me apaixonar, que tá uma pior Sinto amor, focado em uma só Yo, you better give me that money Hey, baby, baby I got your money Don't you worry, I say hey Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar Chama o teu vulgo malvado Você mete com o vulgo, você mete dor Você mete seu fono na boceta Você vai socando na boceta Vai socar na minha boca Mal intencionada Não vou perdoar, porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizem que nós ama na cama, já é normal Depende, nós toca o pau e depois nós manda Assim você não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Eu vou te machucar, eu vou te machucar 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 Chama o teu vulgo malvado Pense que eu fosse com talento Show, fiquete, você percebendo Bate, maltrato, essa puta safada É que eu não já tava de leite na cama Bate, 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 bate Zeadinha do Tik Tok Eu fudeu Bruninho do Banco Eu fudeu Vem, vem Eu fudeu Vem, loucaram, viado Eu fudeu Vem, essa é dos Kri Eu fudeu Calma aí, mãe, pô, tô gravando Não tem T-t-t-t, tudo bem? Como tá? Ei, rosa, já tá querendo Porque quando eu começo elas não param Então menina bate com a bunda na vara Então menina bate com a bunda na vara Então menina bate com a... Não, não falado por aí, bagulho sério não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Dudu Rabitão Mandando não, linda que esse rabito Confiona, dão, 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 dão desse botão Vai rapidão, dão, 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 dão Isso aqui não é maconha, o sucesso já pode ser um copo Vai rapidão, dão, dão Você não nasceu com as amouras Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu voo que ela chama Te conheço, pijanha Me bota, 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 bota Se va, bota, 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 bota Fa soltar o beat e fudeu Vai, vai, vai Dona, 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 dona Solta, dona, dona, dona Chaca, xereca, no meu mostly Te amo, teu fúrgumento malvado Vai, vai, malvado O pai tá online, pô E ela vai dizendo, fazendo meu pai endurecer Toma foda, dona chota, louca de ano Eu sei que eu sei que eu sei da cachorra Eu sei que eu sei da chora Mete, 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 mete o mundo nessa pão Toma foda, dona chota, louca Chama o teu fuga, malvadão, malvadão, malvadão Chama o teu fuga, malvadão, vai, vai, malvadão É foda, é foda com os queridinho E é da profissão, perigo O T.L. te assolou Pra foda, louca, o bicho Só se não fico, não Cansei de me apegar Vou ficar só, que é melhor Se me apaixonar, que dá uma pior Se tô mal, focado em uma só Lala, lala, lê Lala, lê Lala, lala, lê Vinte anos tá chegando Roda, mora em branco Lê, 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 lala, lê Lala, lê, lê Te maceta, só quero te maceta Sem sentimento, não se apegue Vem fodendo, vem curtir Só um momento, só não vai se apaixonar Então vem por cima Se gosta de adrenalina Vou te maceta Menina, putaria vai rolar Senta no pica Se está volar Fica de corte com a manta Put your loving and out, lê Baby, baby You, you Put your loving and out, baby De ti siempre tengo apetito Quiero saciar tu sex Y me la como repito Doy lo que sea Por adornarme de ese cuerpito Si vas pa' la calle Yo la llevo a cualquier sitio Dime que país Que estado Que municipio Doteo un principio Te dije que yo me iba envolver Ella sin filtro Se ve mejor que muchas editadas Me anticipo A la jugada Tienes alguien Pero soy su tipo Vou te mostrar un nenén Cu carinha de malvadão Vou te mostrar un nenén Cu carinha de malvadão Ele te pega Te maceta Te foguete Te arrebenta Te pega Te arrebenta Te foguete Te maceta Me your color Start waving your flag Throw me opinion I'll pack my bags Show your colors Start waving your flag Throw me opinion Uno, dos, tres Show your colors Wave your flag Eu sou Mestre dos Marcos I got my peaches out in Georgia I get my weed from California That's that shit I feel my fuck up to the north Badass bitch I get my light right from the source Yeah, that's it And I say, oh, oh, oh Wait, I'll read you O cara de mal Ô, Maravilha 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 Rapidamente ela vai descendo E lentamente ela vai descendo Essa novinha no meio do cu Tá toda, toda se esvipindo Empurra, empurra lá na deda Empurra Bote, bate o rabetão Bate e vai da rabetada Bundada com bundada Bundada com bundada Bote, bate o rabetão Bate e vai da rabetada Bundada com bundada Bundada com bundada A doida tá louca Tá viciada e senta tua bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Tá viciada e senta tua bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Atenção no chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão, no chão Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Por que não é uma seta forte? Oh, 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 por que não é uma seta forte? Não, não é louca, pode pá que eu já damei Na porra do cabaré Eu que tô Toma, 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 toma Só botada, catupada, violenta Não, não é papo anjo, mas nós pôs o dia Ali a gente treina Aí faz tudo, eu tô me acostumando Mas quando eu vou pro cima, porra Só que quando eu vou pro baixo Com a botada, com a botada, com a botada, com a botada Catupada, com a botada, criou Ipin desse cachorro, vilalata Ipin desse cachorro, vilalata Mas me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma caixota aqui de quadro Rebolando pra caralho, quicando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma caixota aqui de quadro Com a vantagem, mostra habilidade Que tem bumbum, bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bumbum bate, bumbum bate Quando o grave bate, ela bate o bumbum Bumbum bate Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é uma seta forte Pode botar, pode botar, pode botar Vai rebola, trava E faz de um jeito que nem uma outra faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer sua vida Me disseram pra cor, você é puta Ipin desse cachorro, vilalata Ipin desse cachorro, vilalata Mas me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de casa Rebolando pra caralho, ficando pra caralho Me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de casa Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Taca a raba em mim Taca, taca, taca de mim Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze móveis E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra minha perninha logo quando eu vou usar E vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento Mostra do talento Vai, vai Vai novinha Vai novinha Vem jogando Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando o pau nas malditas Surfando lá no B Eu sou o mestre dos macos Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada Bate, vem com o pente, pode dançar Bate, bate, bate Bate, bate, bate A gata quer jogar e nananá Não vai começar, não vai começar Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate A gata quer jogar e nananá Sapify, deixou a maloca da favela Com meu filho e quero mais Bola pro pai, garovinha vai Just like the day that I met you Today I thought forever Said that you love me But that'll last forever It's cold outside Like when you walked out my life Why you walk out my life? I Get like this every time On these days I feel like you need me I bring cannabis to me She gon' flirt in front of her nigga She like, fake, oh, you getting bigger I remember when you was a little nigga She's like that boy Tigger Yo, me, her now Tigger Don't wanna have to pick up on nobody But that nigga said he wanna try me She's like, fake, oh, she's like that boy Cada hit na favela vai É um terreno Que cozinho, que rabão, baita baita cabelo Passa a força, cubiça da rainha, faz o que sai Várias posições maneiras, que aprendeu lá no vaso Ela não era nossa, vinha menina, eu te peço, então vai Vou mudar a aceleradinha, devagar, devagarinho tu vai Embaixo, embaixo, devagarinho tu vai Sei que tu gosta do brabo, quando te pegou se assanha Na frente do paredão, como a bota da ladrão Na 120 bpm, esse hit é maior onda Toma, 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 toma Vai LS, lança braba, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tá doidinho pra ver o meu piercing no peito Doido pra conhecer a minha habilidade Te falaram com a boca, eu tenho jeito Na hora que eu tentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, me deixa de joelho No beco da favela, vai ter sacanagem Eu olho pra tua cara, tu puxa meu cabelo Aí tu acelera e vem no nível high Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Ai caralho Piranhado, vai ter que deixar forte Ela quer sentar, porque a porquê não é uma seta forte O, 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 o Ei, tudo bem? Como tá? Ei, o moço faixa tá querendo te botar pra sentar R da Tijuque, cabelão, tá balançando as bravas Quando tem muita novinha, descendo no chão rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha, escorne se tu quer fudendo o beco na casinha E a tropa do Lazeja convocou das amigas Pode botar, pode botar, pode botar Vai rebola a trava e faz de um jeito que nem cada boca faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua vida R da Tijuca e Cabelão tão balançando as bravas Quando tem muita novinha, descendo no chão rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha, escorne se tu quer fudendo o beco na casinha E a tropa do Lazeja convocou das amigas E se um dia eu te ver, bota a chanta pra subir, bota a chanta pra descer Bota, 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 bota Quer agressividade, então vai tomar Tuca, tuca da profunda, só soco no nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Tuca, tuca da profunda, só soco no nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na bunda Bumbum marcando meio dia, bumbum marcando 3 horas Bumbum marcando as 6, bumbum já é 9 horas Vai com bumbum Cheta, 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 cheta A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-B-U-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A É o safadão do bigodim Dá pepega pros irmãozinhos Vem descendo Vem agostado, vem rebolando É o safadão do bigodim Dá pepega pros irmãozinhos Vem ven descendo R da Tijuca e cabelão Tão balançando as bradas Quando tem muita novinha, descendo no chão rebolando as duas avas Vai rolar uma fugidinha, esconde se tu quer fudendo o beco na casinha E a tropa do lasir já convocou todas as amigas Loucuras que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Meu rugue, ela chama de conhecimento Desce, Kika, vai no alto e joga o bumbum Menina se pregada, primeiro toma jack e depois bente na sua cara Pira treinada, ainda se vai na cara Comerente enlouquece, tô fode alucinada Você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar Romance agora, eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente, só não vem de compromisso Se eu te avistar dançando no baile Eu vou te dar catucadão Pira bunda, fica de fato filhada Putra já tá apertadinha Se eu te avistar no baile Ela tá na onda da balinha E se um dia eu te ver, bota a chanta pra subir, bota a chanta pra descer Que saudade de você Que saudade de você